Olha aqui a Dark Matter Tá porra Caralho O feeling da Sniper tá muito estranho, véi Parece que não tá meio renderizando direito, né? Cês tão vendo isso também, ou não? Tá meio esquisito, mano Olha isso Massinha de modelado, parecendo uma platina rosa Cara, eu não sei o que eu tô pensando dessa Dark Matter, véi Ela tá muito estranha aqui Vou conseguir pegar minha arma aqui, ó Nossa, diamante já feio pra caralho Que horrível Nossa, que merda é essa, mano? Isso devia ser proibido, cara Isso não é diamante, isso é umas pedras feias Caralho, os moleque montaram brita no bagulho, mano Ficamos falando de brita Vários PQD Derrubei um É ele, os caras É ele, Renatinho É ele, mano Uh, matei o cara no ar, mano Já era, já era Cara, eu acho que a Bart vai tá boa, véi Derrubei esse aí Ela é boa, véi Nossa senhora Meu Deus do céu Ei, você Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Ô, foda que aqui a gente ganha muito pouco, véi Tá na faixa, viu? O meu Apple Watch que não conecta no iPhone Caralho Não, então é Então é Apple Watch Não, pior que é Apple Watch mesmo Pô, você tem que tomar uma roda, tá? Por exemplo, quando eu ia pra academia Que agora eu tô dando mais Com a vida, dezenove Mano, bora Bora aí com o Fredão, ó Cara aí, velho Mano, o cara caiu dentro d'água Esse é a Mito Deixa eu olhar sempre com um... Sem tempo pra descansar Pô, deixa a porta pra mim, porra Aqui, ó Tipo assim, o Apple Watch Era da amiga da minha irmã Aí ela é conectada normal, saca Aí ela deu pra minha irmã de presente Mano, aí desconectou do celular dela Não conecta com o iPhone Caralho Não, desconectou Só que não conecta o iPhone A gente fez tudo já Caralho, mano Tipo assim, ele... Quando sai e coletou o Apple Watch Ele atualiza, né? Matei Caralho Salvou demais Aí a gente consegue atualizar ele Tudo Mas ele não conecta Ó, campaná a casa na frente Tô ligado Tem um outro aqui em cima também, ó Mandou em contato com o Apple? Não, ainda não Ressou, ressou, já foi? Caralho Foi, aqui já foi Opa, achei uma Mark 10 Boa, boa demais, né? Isso aí vai ser meta, velho Essa arminha aqui vai ser meta Fudido, velho A gente tem grana já? Tem Não Tem, tem Tem, porra Não, falta... Tem 100, 100, 100, exatamente Precisa Bora, 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 bora Aqui, ó Aqui, ó Ó, dropei na loja Falta tubo, ele tá 1 A caixa Eita, porra Tomei, tomei, tomei Dá de cima Ué, só atira com o... Ah lá, nem Ué, brota de novo Brota de novo Tem mais, tem mais É só ele não Na torre, eu acho Porra, mas aonde? Cara, o jogo... Deu bem um, deu bem um Boa, boa, boa Mano, esse sniper é muito roubado Essa Tundra, velho Nossa, eu acho que eu vou jogar de Tundra, velho A pele, então, eu tô sentindo ela meio fraquinha Acho que ela é mais pra rush mesmo, saca? Cheguei aqui pra você Aqui, ó Aquela aqui, ó, Fredão Olha aí, mano Essa pele é minha X aqui, ó Mano, o alvo é desse? Isso aqui, velho Ó, tem uma bala, velho Marcando ponto de encontro Eu fui atirar no cara, o cara me atirou, velho O cara aqui, o cara aqui Volta, volta, volta aqui, ó Calma pra cá, diz aí, velho Pediram pro caixa lá na frente Cara, essa Magnum, ela é meio difícil de usar, velho Pegou? Peguei Não sei se ela tá boa ou se tá ruim, cara Não consegui identificar ainda Peguei o caixa lá no azul, ó Tô sem bala de sniper, gente Se alguém aí tiver, eu agradeço Também tô sem colês Tô tudo fodido Eu não consigo usar MP5, velho Vambora, Fredão, vambora Vambora, vamos voltar Cara, essa caixa é bugada Sem bala de munição Sem bala de munição De bala de bala, tá ligado? Tá forte essa pistola aí? Cara, eu não sei, mano Tem hora que parece que ela tá forte Tem hora que parece que não, sabe? Como é que eu corro ali? Ixi, travou meu jogo Aí, voltei, voltei Tô com seis aqui Então tem que voltar lá Pra você pegar sua Pegar suas armas, velho Pois é Eu tô sem bala de sniper Preciso de bala urgente Caralho Aqui, 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 ó Amplique de cada uma praga, né? Depois que você joga uma vez com essa porra Você nunca mais consegue jogar Não, é impossível Caiu o botão na queda Pudeu, guys Tá aqui, tá aqui Matei, matei Isso aqui é uma caixa de munição, né? Não, né? Não, ok, ok, meu irmão É o matador Tá só do papiato Tá vendo igual vocês, né? Cara, precisa muito de uma caixa de munição, mano Não tem munição, mano É a munição, cara É a munição, cara É a munição, cara Oportunista Vai ser os caras aqui já, hein? Cadê me... Acho que o cara pegou... Na frente aqui, na frente aqui, na frente aqui O cara finalizou De novo, esse mesmo cara Ele matou o bebê aí, velho Finalizei, tá? O cara me matou Matou ele, Fredão? Aham Cara, eu também não acho, velho Agora eu achei, Fredão Tô com 40 Você pegou aí também? Peguei 27 Tá bom, tá bom Ó, tem um coletão aqui, Fredão Pega aí, pega aí Já tô aí, já tô aí Tô indo aí, tô indo aí Tô indo aí, tô indo aí Pega aqui então, Gustavo Vou ficar com os meus então A gente dá pra mandar uns Escolpa com essa bichinha aqui Com essa bichinha aqui Aprender, hein? Cara, tá maneiro, Mustapha Olha, a galera chegou aí no chat Ó Acabei de ver um cara aqui no azul, Fredão Tem mais um aqui, ó Recolete Cara, eu acho que a Tundra Vai ser mais meta Que essa aqui mesmo, velho É, a Tundra mira Tipo, ela mira tão rápido Ela mira rápido, é Ela mira rápido Tá aqui o cara, tá aqui o cara Queria pegar a caixa, mas não há tempo não O cara tá tretando com outros caras aqui Nossa senhora, mas eu errei foi tudo, velho O cara tá rushando atrás de mim, mano Ah, para, pô Entrou no gás pra me matar Por quê, mano? Caralho, o cara pescou tapa 100% Cara, essas pistolas Eu não sei identificar se é boa ou não Na moral Vai ser, eu vou comprar um tranquilo O cara lá, ó Tá embaixo Essa Tundra aqui vai ser meta Já é meta Cara, a Tundra realmente tá muito boa, velho O bagulho tá forte Ó, tem uns cara Fica aqui dentro Quero me roubar desse aqui, velho Cara, eu vou subir Com 11k no bolso Em cima do telhado ali Reset control muito bom, velho Muito boa mesmo Nada mudou? Nada mudou De excelente pra ótimo Tem um telhado aqui Tem um airstrike Se precisar atacar, vocês falam Embaixo O cara embaixo O cara pra direita ali, ó Debaixo Subindo As duas estão boas, velho Na frente Ó, pulou, pulou Pulou tipo a cara Não peguei a mira ainda dessa sniper Tem um cara embaixo ali, ó Deu o branco Deu o verde Boa, boa, boa Onde é que tem cara? Vou atacar um atacaero lá Cara, vou dar uma recuada aqui de leve Tem em cima aí, não tem? Ah, tem sniper Boa, boa, boa Vou clicar, vou clicar Embaixo, embaixo, embaixo Ali, ó Derrubei um Cara, isso é um cara De uma escadinha aqui, velho Ah, a 7 ainda tá muito boa, velho Muito boa, velho Ali, ó Derrubei mais um Onde? Atrás da árvore Mas tem uns caras ali no azul, ó Esse aí é o parceiro dele, ó Tá vendo que tá pingando? Aviso Ataque aéreo de precisão a caminho Tenho, tenho Cara, no azul Que isso? Ah, que belo Boa, cara Bora, porra Finalmente Eu ganhei, mano Caralho Depois de paulada Atrás de paulada Oito kills Tô feliz Caramba, velho Só tomando paulada aqui na estrenga Tô feliz Tô feliz Obrigado.